Bom, nós estamos aqui na redação da Piauí, no estúdio improvisado que a gente armou aqui. A gente grava o programa geralmente lá na Rádio Batuta, no Instituto Moreira Salles. Hoje estamos ao vivo, vamos até o fim da apuração. Toledo, mais alguma coisa, alguma rodada aí? Sim, primeiro a Josete, que é a nossa repórter que está cobrindo o Haddad e o PT, mandou só um tweet rápido agora, alívio geral por aqui. O quadro é o seguinte, Fernando, a apuração está caminhando o Celery, 57% dos votos apurados no Brasil, Bolsonaro 48,94% dos votos válidos. Bom, Bolsonaro está muito perto. Está muito perto, mas a apuração não é homogênea, você está faltando produção. São Paulo está atrasado, que seria potencialmente bom para ele, mas não há nenhum indicativo de que ele teria a maioria absoluta em São Paulo. Há estados do Norte, que são mais equilibrada a disputa, que ainda estão atrasados. E o Nordeste também está muito mais atrasado em comparação ao Sul, por exemplo. Então, eu acho que vai dar a boca de um lado e bop, eu acho que vai estar correta e vamos ter um segundo turno entre Haddad e Bolsonaro mesmo. Se vocês quiserem, eu dou um panorama rápido aqui. São Paulo é aquilo, João Doria no segundo turno. A disputa pela segunda vaga está assim... Voto a voto. Muito, muito. Momentos de tensão em São Paulo. Deixa eu chamar o nosso próximo convidado, assim ele já ouve as informações que você vai divulgar. Eu queria chamar o Rafael Cariello, que é jornalista, nosso amigo. Vem, Rafael. Trabalhou muito tempo aqui na Piauí. Vem, Rafael. Rafael Cariello. Querido, bem-vindo, Rafael. Rafael, que é produtor hoje no programa Conversa Cubial, da Rede Globo. E é um dos colunistas do site da Piauí. Está escrevendo a cada 15 dias durante a seleção. Bem-vindo, Rafa. Obrigado. Toledo vai continuar falando um pouco os números que ele estava cantando e a gente aí emenda uma conversa. Tá bom. Então, para você que chegou agora aqui, a gente está comentando. Bolsonaro já caiu, 46,38% dos votos válidos. Capaz do Ibope cravar essa boca de urna aqui. O Haddad, 25%. Ciro Gomes, 12%. Está realmente muito parecido. Vamos ver como é que evolui. Geraldo Alckmin, por enquanto, 5%. Amoedo, 2,7%. Henrique Meirelles, 1,20%. Já não vai dar mais 45 milhões por ponto percentual. Vai dar um pouquinho menos. O Torino está fazendo esse cálculo. Desde que começou, quantos milhões ele pagava por cada voto? Vai ser um recorde. Vai ser absolutamente inédito. Um dos piores investimentos da história. Combinar, hein? Para um meio banqueiro. Depende do ponto de vista. Pensa bem. Você tem dinheiro sobrando. Tem lá uma chance de realizar um sonho. Foi um sonho. Tá certo. Olha aqui. Vocês não menosprezem o Meirelles. Porque sem ele na campanha, o Adnet não teria feito a grande imitação que ele fez. E os memes? Que é uma das melhores. Os memes foram ótimos. A campanha dele tinha os melhores memes. O Adnet foi uma das melhores coisas dessa campanha. O Adnet é a melhor coisa. Bom, o Adnet não está na urna. Então, não vou poder falar o nome dele, mas eu concordo com vocês. Que foi uma das boas surpresas. Na urna, a surpresa realmente é o Romeu Zema. Em Minas Gerais já tem metade das urnas apuradas. E exatamente aquilo. Ele vai para o segundo turno com 44% dos votos válidos. Por enquanto, o Anastasia está com 30%. E não vai dar para o atual governador do PT, o Pimentel. Vai ficar de fora mesmo. Já era Pimentel. Em São Paulo, a disputa está... Aliás, São Paulo está um atraso essa apuração. Só 30% dos votos apurados no estado de São Paulo. Um dos estados que está mais lento na apuração. O Dória tem 33%. O Paulo Skaff... Eu vou ter que falar na casa decimal, porque senão não dá. Não vai dar para saber. 21,98%. E o Márcio França, 21,38%. Ou seja, 0,6 ponto percentual. Em voto, está dando 35 mil votos. O que para São Paulo é ridículo. Mas tem 30% dos votos? Tem só 30% apurado. São Paulo é o maior colégio eleitoral. Estava vendo aqui, são 33 milhões de eleitores só em São Paulo. Posso fazer uma pergunta, Toledo? A vontade. Que é o seguinte, você falou que... Imagina que talvez o Ibope crave aí, que a boca de urna coincida com o voto das pessoas, propriamente. Mas ainda tem muito voto para entrar, justamente, de São Paulo e do Rio de Janeiro. Locais em que o Bolsonaro vai muito bem. Sim. Ainda não está em aberto? Não, está em aberto. Eu estou chutando aqui. Sim, faz muito sentido isso. Mas, em Paulo, nenhuma pesquisa mostrou que o Bolsonaro teria a maioria absoluta dos votos válidos. Então, não poderia puxar, pode até puxar um pouquinho para cima do que ele está agora. E o Rio de Janeiro já está mais avançado. O Rio já está com 44% de urnas apuradas. E no Rio, sim, na última pesquisa Ibope, ele tinha 51% dos válidos. Então, de fato, pode dar uma subidinha. Mas compensa, em parte, não totalmente, porque o eleitorado com a Bahia, que ainda está atrasada. E alguns outros estados... A Bahia é o quarto colégio eleitoral do Brasil. A Bahia tem 10 milhões e 300 mil eleitores. Depois, São Paulo, Minas, Rio, Bahia, Rio Grande do Sul, pela ordem. Entendi. Então, assim, tudo bem, está apurado. Você tem toda a razão. Obrigado por ter feito essa ponderação. Não, não. Era uma dúvida. Essa ponderação, porque, de fato... Mas a Bahia só tem 36% dos votos apurados até agora. Entendi. E lá, para você ter uma ideia, o Rui Costa, candidato PT, a reeleição, está com 75% dos votos válidos. Então, é mais de se imaginar que o Haddad vai também crescer lá. Então, eu acho que vai dar, a boca de runa do Ibope vai cravar esse resultado aqui. Mas vamos esperar. Só para terminar, então, o balanço aqui dos governadores, São Paulo, super apertada essa disputa pelo segundo turno, vai ter segundo turno. E tem uma diferença grande, né? Que se vai Skaff contra Dória, são dois bolsonaristas. Se vai Márcio França contra Dória, você vai ter um descarrego de votos de esquerda no Márcio França. Que daí vai virar Márcio Cuba mesmo, né? Se vai o Márcio França, você vai ter, e se confirmar, daí até perguntaria para o Rafa, se você está de acordo, se confirmar o segundo turno entre Bolsonaro e Haddad, você vai ter uma situação muito semelhante, uma polarização, embora o Márcio França não seja o PT, etc., mas você vai ter uma polarização parecida. Dória, Bolsonaro de um lado, Haddad e Márcio França do outro. São Paulo é um estado em que o PT vai muito mal sempre, né? Os tucanos, o tucanistão, como se diz em São Paulo. Exato. Rafa, você estava aqui. O que chamou atenção até agora nessa apuração? Vamos começar falando de coisas quentes no improviso, depois a gente pode falar um pouco do... A apuração é a força, quer dizer, essa onda hoje que parece uma onda avassaladora pró-Bolsonaro e parece uma onda anti-PT. O resultado em Minas, que parece que a nossa ex-presidente talvez fique fora do Senado e ela era dada como favorita até recentemente. Os candidatos que apoiam o Bolsonaro, apoiados pelo Bolsonaro, com resultado surpreendente, que às vezes nem os institutos captaram. Tem uma onda aí gigantesca, que é preciso interpretar ainda, mas parece ter uma recusa muito forte do PT. E a sensação que eu tenho aí pensando já, o que eu estava observando nessa última semana, que foi uma semana crucial, né? A reação do PT, o modo como o PT está lidando com essa polarização, é muito esquisito, para dizer o mínimo. Não ajuda. Eu acho que não. É muito estranho. Porque ele reforça a polarização com o discurso que isola o eleitor. O Vinícius Flores Freire escreveu um texto muito bom na Folha hoje, falando isso do isolacionismo do PT. Porque, tudo bem, toda a lógica diz que no segundo turno eles vão ter que lançar pontes. Pontes políticas e econômicas para o centro. Quanto mais você demora para fazer isso, mais difícil fica fazer o movimento, né? Quer dizer... De menos credibilidade. Exatamente. Talvez eles precisassem, já no final do primeiro turno, fazer uma coisa parecida com o que o vice do Bolsonaro, o general Mourão, falou aproximações sucessivas. O debate era uma boa ocasião para isso. Sobre o debate... Sei lá, eu acho. Não sei se você concorda. Posso falar uma coisa sobre o debate que me impressionou muito? Tem aquele momento em que o... Até pretendo escrever sobre isso na coluninha aí, mas vou adiantar aqui. É um spoiler. Tem muito spoiler aqui. Tem um momento que eu achei, aquele momento marcante do debate da Globo, em que o Boulos se recusa a responder a pergunta do Haddad sobre direitos trabalhistas e sociais. Fala, isso é muito importante, mas eu quero fazer aqui uma afirmação da democracia. Faz o discurso dele, um discurso que todos concordamos. Diz que ditadura nunca mais. Mas a palavra volta para o Haddad, e o Haddad me surpreendeu, porque o Haddad, ao receber essa bola de volta, uma bola levantada perfeita, ele chega e fala, de fato, a democracia é muito importante. E foi só a democracia que permitiu que nós tivéssemos os programas Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família... Quer dizer, ele reduz, era um negócio amplo, né? E ele reduz para uma agenda. E eu fiquei pensando, ele não perderia um voto se naquele momento ele fizesse um aceno e dissesse assim, é só a democracia que nos permitiu ter a Constituição de 88 e ter controlado a inflação, por exemplo. Ter feito o plano real. Mas ele não ia defender o plano real. Não, ele lançaria uma ponte. A democracia... Sim, era uma bola muito fácil. A bola pingou. A democracia nos permitiu isso. Os militares, a ditadura, desorganizaram a política e a economia do Brasil. E nós, aqui, desse campo, conseguimos organizar. Você tem toda a razão. Ele recebeu uma bola limpa, chutou como Geraldão, não como Pelé. Ele recebeu uma bola da Marina também, né? Para tentar fazer um aceno mais de reconhecimento de algum erro. Isso vem sendo falado. Eu acho, além da coluna do Vinícius Torres Freire, que você mencionou, de hoje na Folha, o Sérgio Fausto, na coluna que escreveu essa semana, o Sérgio Fausto que alterna com você, né? O nosso colunista do site, escreveu uma coluna bastante interessante também sobre os problemas do PT e o que o PT teria que rever para que os democratas não petistas, como ele se coloca, e ele no artigo faz um mea culpa, inclusive, em relação ao impeachment. Diz que o impeachment foi um erro, embora ele não considere um golpe, ele acha que foi legítimo, que as regras foram respeitadas, etc. Mas ele considera como um erro político, ele faz o mea culpa, ele sendo um membro do PSTB, ligado ao Fernando Henrique. E é interessante ver como é que isso vai se confirmar no segundo turno, como é que tanto o PT como essas forças democráticas não petistas vão se colocar... A gente tem algumas dúvidas, né? Ninguém sabe ao certo ainda como vai... Exato, mas o convite para a dança tem que partir do PT. Mas eu concordo com o Rafael, ele já desperdiçou oportunidades antes de chegar para o centro. A bola está com o Haddad, né? É, exato. Aí eu acho que tem a velha história que já vem sendo falada, hoje também na Folha, o Bruno Bogusian fez uma boa matéria sobre a trajetória do Haddad, dos conflitos dele com a direção do PT, né? Exato. E que foram, de certa forma, acomodados ali pelo Lula, ao longo desse percurso, mas todos muito reféns da figura do Lula, e isso está abafado, a diferença da Glaze, etc., que, em relação a ele, a Glaze, que elogia a Venezuela, o regime venezuelano, o Zé de Seu dá uma entrevista para o El País há poucos dias da eleição, falando que o PT vai tomar o poder. Não necessariamente ganhando a eleição. Estes caras estão querendo sabotar. Às vezes parece que não querem ganhar, né? Parece, parece. Ah, eu acho que só pode ser de propósito, porque se tem uma coisa que o Zé de Seu sabe, é exatamente o lugar que ele ocupa e o que significa as coisas que ele diz. Exatamente. Então, deve ser de propósito. E tem uma dificuldade, assim, para o Haddad e para o PT, que eles tenham que fazer esses acertos durante a campanha, né? Quer dizer, então, nessa última semana, houve momentos que dava a impressão que o Haddad estava mais preocupado em conseguir o voto da Glaze Hoffman do que da maioria dele. Eu acho que tem isso mesmo. Deve ter isso mesmo. Ele nunca foi um petista dali, né? Porque lá não é fácil. É, com certeza. Você mesmo falou... Agora, é. Fala, Malu. Não ia comentar sobre essa coisa de chegar para o centro, né? De acenar para o centro. Você mesmo comentou sobre o movimento feito em 2002, que o Lula entendeu que precisava fazer isso e fez, e ganhou a eleição por isso. Quer dizer, isso não é desconhecido, não é um movimento desconhecido dos petistas, né? As condições hoje estão muito piores, né? De todos os lados. O grau de polarização, de erosão das forças políticas e de descrença nos políticos acho que é muito pior hoje do que em 2002. E, Rafael, você sempre está aí prestando atenção na economia. Numa eleição como essa, agora, a se confirmar o segundo turno, Bolsonaro ou Haddad, que preocupação você tem? Que tipo de coisa você acha que não pode deixar de ser feita? Não quero que você faça um programa econômico aqui, mas que tipo de preocupação você tem, de medo você tem? Eu tenho alguns, dos dois lados. Do lado do PT, além dessa coisa assim, que é uma coisa pragmática que me parece que eles deveriam fazer de tentar conseguir a maior parte dos votos, quer dizer, é isso que significa aceno ao centro, eles têm que se preocupar com o governo também, se forem eleitos. Tem dia seguinte, né? Tem dia seguinte. E se o Haddad é eleito e implanta e coloca em prática o programa que o PT entregou ao TSE, a gente vai ter uma crise econômica de tamanho... Programa do qual ele é o coordenador. Exatamente. Ele é que escreveu, né? A gente vai ter uma... Ele negociou aquilo ali, né? Ele tinha que dar espaço para as alas ali mais... Radicais. Radicais, talvez. Mas assim, a crise é enorme, porque, por exemplo, só para ficar na questão fiscal, vai vir aqui daqui a pouco o Fábio Jambiá, já estava aproveitando e perguntando para ele isso que eu vou adiantar só um pouquinho, ele vai poder explicar muito melhor do que eu. Mas a pergunta que eu fiz para ele foi assim, Fábio, se o PT leva adiante à proposta deles de revogar o teto de gastos e, ao mesmo tempo, não propõe uma reforma da previdência, o que acontece? Acontece que o risco do país vai na lua. E o dólar vai na lua. E o dólar vai na lua. Isso tem efeitos inflacionários, isso tem efeito... Dólar a sete, é isso. Tem efeito para a capacidade do governo de pegar empréstimo, tem efeito para a capacidade das empresas de pegar empréstimo. É uma crise violenta. Não posso crer que o Haddad não saiba disso, sabe? E que muita gente dentro do PT não saiba disso. Bom, mas aí, então, se ele fizer o contrário, ele vai dar uma de Dilma, fazer um estelionato eleitoral. O que é gravíssimo e a gente já viu a reação que o eleitor brasileiro tem a estelionato eleitoral, que é diferente do que o Lula fez em 2002. Mas, espera aí, e se o Bolsonaro ganha e o Paulo Guedes caem no primeiro mês, o que acontece? Ah, também temos crise. Não, vamos pensar com o Paulo Guedes sem o Paulo Guedes cair. Você falou que tinha medo dos dois lados que diz respeito à economia. Não vamos colocar a questão democrática, acho que é mais grave nesse momento. Sim. Ou tão grave quanto, vamos dizer assim. É. Em relação ao Paulo Guedes. A coisa do Bolsonaro e do Paulo Guedes é mais essa questão assim, porque é tudo mais ou menos obscuro. A gente não conhece o restante da equipe com muita clareza. A gente não conhece em detalhes como eles pretendem fazer. E nem eles. É, a Malúcia é melhor do que eu. E, por exemplo, para uma proposta específica que é a proposta que interessa a todo mundo, essa até parece mais bem equacionada nesse momento da reforma da Previdência. Eles têm uma proposta que é parecida com a do Ciro, por exemplo, de mudar de repartição para capitalização. Faz sentido, isso ajuda a resolver o problema fiscal brasileiro, mas isso cria um problema de transição. Em geral, é caro. É, vamos explicar melhor, que a capitalização, os novos entrantes no sistema vão contribuir para a Previdência para fundos que vão ser administrados por bancos ou por instituições financeiras. É como se ele economizasse para ele próprio. Hoje em dia, todo mundo paga pelas pessoas que estão se aposentando. A gente paga no presente para quem está se aposentando no presente. Quem se aposenta agora usa o dinheiro de quem está contribuindo hoje. Se esse dinheiro for para os fundos privados, vai faltar dinheiro para pagar a aposentadoria das pessoas que estão se aposentando hoje. Esse é o problema da transição. Essa é a grande nota. Todo mundo pergunta para os candidatos. Então, como é que você vai fazer? Para fazer a capitalização, parece para não faltar dinheiro para o sujeito que está se aposentando. Isso é um ponto cego em todos os programas. Na verdade, cada um tem uma explicação. O Ciro tem uma explicação e o Paulo Guedes não tem uma explicação porque eu acho que a explicação não deve ser conveniente do ponto de vista eleitoral. Está no programa que eles vão fazer um fundo. Mas aí, de novo, de onde sai o dinheiro para o tal do fundo? Nunca termina. fica sempre uma coisa incompleta de propósito, acho. Agora eles deram um aceno de que topariam, se forem eleitos, devem topar a proposta do governo Temer de tentar adiar a votação da reforma que está aí. Então, sei lá, eles fariam duas reformas? Eu não sei. Isso não está correto. A impressão que eu tenho, Rafael, é que ninguém sabe. Na verdade, eles vão tentar fazer o que der num cenário de base eleitoral muito ruim. Tanto o Bolsonaro quanto o Haddad, nenhum deles tem uma base ao que tudo indica, pelos levantamentos que a gente viu aqui de Ibope. Toledo passou aqui para a gente antes do programa algumas estimativas de composição de bancada. Bolsonaro vai ter mais ou menos, se tudo estiver correto aqui na projeção, uns 84, 85 deputados firmes com ele. E o Haddad, 96. Nada disso dá maioria para provar nada que eles queiram. Mas é o seguinte, o presidente do Brasil tem muita força, mesmo que a coisa imediata... Os tempos estão aqui loucos para pular para dentro do barco. A caneta é... A caneta aí no começo de mandato. Agora, tem um aspecto aqui da... A Malu fez um perfil bastante bom. Excelente. Excelente. Ai, gente, obrigado. Do nosso... Paulo Guedes. Paulo Guedes. A personalidade dele veio à tona. Além de ser um sujeito muito despolitizado, percebeu que estava numa ditadura só quando teve a casa invadida no Chile, deu aula no Chile, ele tem uma relação remota com a política, ele parece uma personalidade compulsiva, uma espécie de jogador, quase um personagem de Dostoiévski. Isso é o que passa. Então, o fiador é um fiador bastante doidão. E também, o terceiro elemento nessa frente, que é o Mourão, também não dá muita segurança. Um fio desencapado total, né? São três caras difíceis. Eu tenho aqui... Vou pedir, Rafa, para você ficar aqui. A gente interrompeu um pouquinho, porque a nossa diretora disse que o Fábio Vitor está na linha. Fábio Vitor, onde você está? Fábio Vitor, você nos ouve? Tudo bem. Estou te ouvindo. Estou te ouvindo. Estamos, além da Malu e do Toledo, está o Rafael Cariello aqui na mesa conversando com a gente agora. Você está no Rio. Fala para a gente. Estou no Rio. Estou aqui na Barra da Tijuca, próximo ao condomínio do Jair Bolsonaro. Certo. Eu acompanhei o General Mourão na viagem de Brasília até aqui ao Rio. Certo. Enfim, fiquei aqui na entrada onde tem uma aglomeração muito grande, um clima de euforia, de carnaval. Algumas dezenas de pessoas, Fernando, com bandeira do Brasil, tocando o hino nacional e bloqueando a passagem. Os policiais que estão aqui, eles têm que ficar abrindo passagem para os carros a todo instante. Está um clima de muita festa. Eu ouvi um relato de um colega jornalista que um repórter da Globo tinha saído aqui, expulso pelos manifestantes, mas eu não acompanhei isso, mas um colega da Folha de São Paulo me relatou esse episódio que houve pouco antes de eu chegar. E está programado que o Bolsonaro dê uma entrevista coletiva logo mais num hotel aqui próximo. Tem previsão de horário essa entrevista? Ainda não. Não. Eu acho que eles estão esperando ter alguma coisa mais clara. Por enquanto está difícil. E, Fábio, o que você pode contar? Você acompanhou o general Mourão que votou em Brasília, certo? Sim. Votou em Brasília e foi para o Rio, veio para o Rio. Isso. Eu não acompanhei o voto dele, não, mas eu posso dizer para vocês que ele votou no general Paulo Chagas, que eu não sei em que lugar ficou, deve ter ficado em 5 centímetros. Bem para trás. E justificou dizendo que amigo vote em amigo, que é o candidato do PRP. Muito policiado também. O general Paulo Chagas é aquele do cavalo. Isso, exato. É a do cavalo. E da espada. Quando chegou ao aeroporto de Brasília, o general Mourão foi recebido por alguns jornalistas e deu uma entrevista rápida, o que a gente chama de quebra-queixo, baixando muito a bola em relação àquelas declarações dele. Primeiro ele disse que se a gente não confiar no processo eleitoral, acabou o Brasil. Ele depois me disse que não, que ele preferia a urna com impressão também, assim como o Bolsonaro, mas que o sistema é esse, tem que confiar nesse sistema, tem que aceitar. Certo. Isso que você está me falando, também o Bolsonaro, na entrevista que deu para a TV Record, ao mesmo tempo que ocorreu o debate na Globo, também disse a mesma coisa, que o Bolsonaro recuou, porque estava com a perspectiva de vitória, enfim, eles tinham que baixar a bola mesmo. Mas interessante. O que mais que o Mourão falou? Ele fala tantas coisas polêmicas. Ele fala muitas coisas polêmicas, mas ele defende depois tudo o que ele fala. Ele diz que é descontextualizado, que é um pouco exagerado, mas ele diz que tudo se deve ao tom sincero. E aí eu chamo a atenção para uma declaração dele no aeroporto, muito interessante, sem que ninguém perguntasse, ele disse o seguinte, eu quero dizer para vocês, havia cinco jornalistas lá, ele disse, vocês precisam entender, eu não sou inimigo da imprensa, a imprensa é para os governados, não para os governantes. E aí depois ele disse, podem bater à vontade, a carcaça é boa, a minha carcaça é boa. Ainda bem que ele liberou, hein? Obrigada, General Mourão. Agora a gente pode bater. Foi lendo o Milor Fernandes no voo de Brasília, que é imprensa assim, que educou o Andrés. General Mourão, quase um iluminista. Agora, no aeroporto também chama a atenção, muita gente para tirar selfie com ele, dando parabéns, um comandante que passava pelo corredor e falou, vocês têm que arrebentar com tudo aí no Brasil, só funciona arrebentando tudo, enfim, então coisas assim. Tá certo. E o Mourão, ele diz que ele é uma espécie de escada do Bolsonaro, ele diz que ele está na campanha para apanhar pelo Bolsonaro. Ele me disse uma coisa interessante, enquanto ele esteve no hospital, ele não apanhou. Eu que apanhei por ele. Nenhum outro vice apanhou como eu. De fato, talvez nenhum tenha falado tanto quanto ele. Sim, sim, exato, exato. Mas me parece, Fernando, que é uma coisa, ele não diz isso, mas talvez haja uma coisa meio coordenada ali e tal. Ele diz que não concorda com essa leitura de que jamais um capitão vai mandar no general, porque o argumento dele é que desde 1990, quando o Bolsonaro se tornou deputado, o Bolsonaro passou a ter precedência sobre ele. Em qualquer evento público, no cerimonial, um deputado é chamado na frente do general, ele diz isso. Mas você imagina num eventual governo Bolsonaro, o vice sempre é contra o governante. O Itamaro e o Collor, o vice sempre se coloca numa situação porque ele se beneficia da eventual queda do governante. Então você imagina essa situação na prática. Mas enfim, aqui já a gente está passando a carroça na frente dos bois. Fábio, olha, eu quero te agradecer, a gente fica em contato, espero aí que você manda notícias se tiver alguma novidade, a gente pode voltar a falar com você. Manda um abraço aqui do estúdio. Rafael, Malu, um abração, um abraço, um beijo para todo mundo aí. Obrigado, um abraço. Tchau, tchau. Rafa, vamos voltar. Quando a gente começou o programa, eu achei que vai ficar seis, sete horas no ar, eu falei, como é isso? Parece um discurso do Fidel Castro, não acaba nunca. E o tempo está passando de maneira... A gente está indo... Deixa eu só dar uma atualizada. A gente está atrasado e o tempo está passando muito rápido. Porque a gente já está com quase 80% das urnas fechadas no Brasil inteiro. A gente encerra com uma pergunta depois para o Rafa e para chamar o nosso próximo convidado que é o Jambiage. Já estamos com 79,25% das urnas apuradas no Brasil. Bolsonaro, 48,03%. Deu uma diminuída em relação aos 50% que ele precisa para o CLG. Quantos por cento? Atupurado. 79,25%. O Haddad com 26,74%. O Ciro com 12,37%. O Geraldo Alckmin com 5,05%. Mas eu queria chamar a atenção para um dado. Dois dados. Marina Silva está abaixo do cabo da Ciolo. Não. Sim. 841 mil votos contra 993 mil e 500. E o Álvaro Dias está abaixo da Marina. E o Boulos está abaixo do Álvaro Dias. Nossa. Ou seja, o Henrique Meirelles gastou 45 milhões mas ficou na frente do cabo da Ciolo. Pelo menos. Então tem suas vantagens. E o João Amoedo está com 2,79%. O partido tem grande chance de eleger um governador. Enfim. Como está em São Paulo agora a porcentagem de apuração? São Paulo a gente já está com dois terços das urnas apuradas. O que eu queria chamar a atenção de vocês para vocês considerarem é justamente isso. Em São Paulo o Bolsonaro está com 54% dos votos válidos. Ou seja, a maioria absoluta. Dependente do estado de São Paulo Bolsonaro estaria ele no primeiro turno. No Rio de Janeiro está dando 59% dos votos válidos. Minas Gerais ele está tendo 49% dos votos válidos. Então, se o Bolsonaro não ganhar no primeiro turno será por causa do Nordeste, de alguns estados da região Norte, principalmente Pará e um pouco Amazonas e Minas Gerais. Em praticamente todo o resto do país vai ter vitória do Bolsonaro no primeiro turno. Se ele não ganhar ainda há essa possibilidade aritmética, mas se ele não ganhar será por muito pouco, muito pequeno. Ele vai ficar acima dos 45% provavelmente. Eu acho que vai ficar acima dos 45%, sim. O tempo ruge. O tempo ruge. Rafa, eu queria agradecer muito aqui a sua participação. Eu que agradeço. Obrigado. Boa sorte, bom trabalho aí pra vocês. Valeu, Rafa. Tchau, Rafa. Obrigado. Tchau, Rafa. Tchau, Rafa. Tchau, Rafa. Tchau, Rafa.